Bem-vindo ao canal EconoMirna. Hoje vou falar sobre fundos imobiliários os primeiros passos. Você que está chegando agora já se inscreve no botão vermelho e aperta o sininho para acompanhar essa série de fundos imobiliários. E mais uma coisa, baixa meu ebook investimento descomplicado. Vou deixar o link na descrição. Você sabe o que são fundos imobiliários? Vou explicar agora. Eles são como condomínios fechados onde os investidores se juntam com o único objetivo de aplicar recursos e empreendimentos imobiliários. Como esses fundos captam dinheiro? Através da venda de cotas. Os fundos imobiliários são investimentos de renda variável negociados na bolsa de valores. Existem 4 tipos de FIIs que vou explicar agora. O primeiro é o fundo de tijolo que são os imóveis físicos. O segundo são os fundos de desenvolvimento com construção e venda. O terceiro são os fundos de papel que são LCIs, letra de crédito imobiliário e CRIs que são os certificados de recebíveis imobiliários. Se você não entende nada disso, o que você falou? Aqui no canal tem vídeo sobre LCIs e CRIs. Vou deixar aqui no card para você depois passar lá. E também temos o quarto tipo que é o fundo de fundos, os FOFs. Você falou isso, mas quero saber como ganhar dinheiro com esses fundos imobiliários. Vou falar agora de duas formas. Uma com a distribuição dos resultados, os chamados dividendos, e outra com a valorização da cota que você comprou. Vamos supor que você invista em um fundo imobiliário que a maior parte dos ativos são compostos de shopping centers. São cotas de fundos de shopping center. O lucro dos aluguéis ou da venda de um dos shoppings desse fundo deve ser distribuído aos cotistas e essa distribuição dos lucros pode ser periódica ou mensal, que é bem comum. Uma pergunta que eu recebi muito no primeiro vídeo sobre fundos imobiliários é onde esses dividendos vão cair, esses rendimentos, eles são creditados na conta da sua corretora. E uma coisa importante de falar é que eles são isentos da cobrança do imposto de renda para pessoa física, por enquanto não sabemos o desenrolar dessa situação. Além da distribuição de resultados dos FIIs, também temos a outra forma de ganhar dinheiro que é com a valorização da cota. No exemplo dos shopping centers, supondo que você comprou sua cota e um ano depois houve uma forte valorização, você pode vender por um preço mais alto do que você comprou e sair no lucro. Mas no caso da venda das cotas existe a cobrança de 20% do imposto de renda sobre o lucro líquido e você que recolhe esse IR e vai pagar DARF até o último dia útil do mês subsequente. Se você está gostando desse vídeo, dá o like e compartilha esse negócio. E outra coisa, como eu invisto nesses fundos imobiliários? Através de ofertas públicas, os fundos ofertando essas cotas ou investir através do home broker comprando de um outro investidor, investidor para investidor? E outra pergunta muito comum é, posso comprar uma única vez? Sim, você pode. Agora vamos às vantagens versus desvantagens. Você que está aí sonhando um dia em viver de renda como a maioria dos brasileiros com certeza já pensou em comprar um imóvel e colocar para alugar. Porém muitas vezes falta dinheiro para investir, não é mesmo? Então saiba que os fundos imobiliários são uma maneira bem mais acessível de investir em imóveis grandes e caros. E saiba que é possível começar a partir de 100 reais ou até menos. Por isso que eu falei que é acessível. Uma outra vantagem são os fundos que investem em diversos ativos e com isso diminuem o risco da vacância. O risco é maior se você comprar um único apartamento do que um fundo imobiliário que investe em diversos apartamentos. O risco vai ser diluído. Uma outra vantagem que eu já mencionei acima é que você pode ter uma renda periódica ou mensal livre do IR sem contar que os investidores se livram da dor de cabeça da administração de um imóvel, dos inquilinos, do cartório, dos calotes, da documentação, dos impostos, etc. Fica tudo a cargo dos administradores do fundo. Um belo abacaxi a menos para você. Eu tenho imóvel eu sei como é o abacaxi. E eu preciso falar da facilidade de venda das cotas dos fundos imobiliários que é bem mais rápida e prática que a venda de um imóvel físico. Você já vendeu um imóvel? Conta para mim. Agora vamos às desvantagens porque nem tudo nessa vida são flores. Os FIIs não são cobertos pelo FGC, nosso querido Fundo Garantidor de Crédito. Como ele é um fundo você precisa ter atenção para a taxa de administração que é cobrada porque ela vai afetar sua rentabilidade. E além das taxas nós temos também o risco da vacância como temos nos imóveis físicos. Mas quanto mais esse fundo diversificar melhor para você. É lógico que a venda das cotas de um fundo imobiliário é bem mais fácil e rápida. Mas o volume de negociação na bolsa ainda não é tão grande assim. Tem muitos investidores entrando. Então quando você resolver vender suas cotas pode ser que não consiga um comprador rapidamente. Então é importante optar por um fundo imobiliário que esteja no índice, no IFIX, que ele seja mais negociado. E quais são os custos para investir em um FII? Como são negociados na bolsa tem uma taxa de corretagem. Também é cobrado os emolumentos e impostos. No BTG tem taxa de corretagem zero para investir em FII. O link está na descrição do vídeo. Então se você ainda não abre o conto do BTG, abra e invista por lá e seja muito feliz. Se você quiser dar os primeiros passos, o BTG tem a carteira recomendada de fundos imobiliários para te ajudar. Mesmo que você não acompanhe a carteira, leia para aprender. Fala do cenário macro e micro de cada um dos ativos. É importante. Antes de sair correndo para comprar seu FII, primeiro saiba se está de acordo com seu perfil de investidor, seus objetivos, será que é o dinheiro para longo prazo. Cuidado para não meter os pés pelas mãos. Eu não consigo explicar tudo em um único vídeo, mas vamos montando a playlist com muita informação para você. Faz o Mirnaflix aí. Beijos e até a próxima. Tchau.